Eu primeiro quero falar que eu adoro o estúdio Larisse, me encontrei aqui, era época de pandemia, naquele abre e fecha do comércio, eu sou da Louvre, e aí conhecia já a Lari, fazia as malas dela para os cursos que ela dá na Itália, que são magníficos, e um dia ela olhou para mim e falou Lu, deixa eu cuidar do seu cabelo, e realmente eu estava com muita falha de cabelo, eu tive muita queda, não tive covid, mas tive muito estresse, foi uma época difícil para todo mundo, e aí a partir disso eu comecei a vir aqui no estúdio Larisse e tive uma experiência sensacional. Então eu faço tratamento aqui já há alguns anos e tem um resultado fantástico, gosto muito. E aqui no estúdio Larisse eu faço um tratamento capilar e um desenvolvimento de fios, e isso mudou minha vida. porque eu não sou mais dependente de secador, eu estou hoje aqui, venho pintar o cabelo aqui de 15 em 15 dias, a química que se faz aqui é sensacional, eu tenho um tratamento também que eu faço acompanhamento do meu dermatologista e ele recomendou que eu usasse tinta sem amônia, vegana, e aqui tem tudo isso. Então realmente muda como a gente se vê no espelho e como essa moldura que é o cabelo da gente faz com que a gente se sinta cada vez melhor. E agora olha eu venho aqui a cada 15 dias, trato meu cabelo, faço a pintura que eu preciso fazer e saio de cabelo molhado, daqui a pouquinho ele seca, fica esse cabelo meio de praia, descontraído, que eu gosto muito. Claro que de vez em quando, ou tem uma festa, alguma coisa, gosto também de uma escova, mas eu sou livre para usar ele do jeito que eu quiser, e não de uma maneira só, porque, e não faço mais porque já fiz alisamento, ou alinhamento de fios, ou, enfim. Sou livre com o meu cabelo, o estúdio Larissa me trouxe essa liberdade.